De longe eu vi Aquela coisa do ridícula vindo direto pra mim Era mulher feia da cidade e eu conheci Pensava eu tô na pedra, ai meu Deus eu me fudi E agora o que é que eu faço? Quis tentar me enganar Já tava mesmo ali parado Quis ficar pra escutar Lorena Porque eu sei que tinha que ser assim tão horrenda Talvez a bichinha era até te dar dó Mas não queria ficar só Lorena Tão pra extensiva eu sei porque me apaixonei E pra feiura não liguei Lorena Daqui de diante não faltou a bacalhação De banana no arame eu cheguei no pé de perdão E todo mundo perguntava quem era aquele cão E eu só podia responder que o cão roubou meu coração Lorena Lorena Porque eu sentia que ser assim tão horrenda Talvez a bichinha era até te dar dó Mas não queria ficar só Lorena Tão pra extensiva eu sei porque me apaixonei E pra feiura não liguei Lorena Sem querer na sua vida de canal Eu adentrei Mas você não esquecerei Lorena Lorena